Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Mais uma vez aqui em Malaquias, no capítulo 4 e no versículo 2. Acompanhe comigo essa leitura. Mas para vós que temais o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como o bezerro do servadouro, e pisará os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia farei, diz o Senhor dos exércitos. Mas para nós que temamos o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. É preciso temer, é preciso acreditarmos em Deus para que o sol da justiça possa brilhar nas nossas vidas, a cada manhã, a cada dia. O problema de muitas pessoas não vencerem, de muitas pessoas viver a escuridão na alma, é porque elas não têm temor de Deus. E uma pessoa que não tem temor de Deus, ela está condenada a viver em trevas. está condenada a viver em angústia, em depressão. A Bíblia diz que a janela do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Muitas pessoas, muita gente que não teme ao Senhor, elas colocam os olhos naquilo que não pertence ao Senhor. Elas começam a olhar, a buscar coisas que não agradam a Deus. E aí não tem como nascer o sol da justiça na sua vida, porque você está colocando os teus olhos em trevas. A janela do seu corpo é os olhos. Se você ver coisas boas, o teu corpo terá luz. O teu corpo refletirá coisas boas. Se você ver coisas bonitas, se você ver o nascer do sol na manhã, você tem tendência de ter um dia bacana, um dia feliz, um dia bonito, porque você contemplou o nascer do sol, que é uma coisa muito linda da natureza, que Deus fez. Se você ver o poente do sol, você também tem um fim de tarde muito feliz. Você tem tendência de ter um início de noite maravilhoso, porque você teve a oportunidade de ver o pôr do sol. E daí por diante. Mas se você é uma pessoa que busca só ver sangue, a Bíblia diz que aquele que gosta de ver sangue, ou ouvir falar de sangue, esse não herdará o reino dos céus. Está escrito no livro de Isaías. Então, meu amigo, para nascer o sol da justiça, em nossa vida, nós precisamos estar de bem com Deus. Nós precisamos buscar o que agrada ao Senhor. Nós precisamos buscar aquilo que nos faz feliz. Muitas vezes nós buscamos coisas que não alimentam a nossa alma. Coisas que não edificam o nosso espírito. Coisas que não nos traz conhecimentos culturais. Às vezes nós buscamos simplesmente coisas para nos darem prazer instantâneo. Mas aquilo não nos traz conhecimento cultural. Não nos traz felicidade duradoura. E aí, meu amigo, fica difícil nós termos o sol da justiça. Para que nós tenhamos o sol da justiça, para que nós tenhamos a luz do Espírito Santo dentro de nós, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estarmos na luz da palavra de Deus. Nós precisamos estarmos buscando o Senhor, falando com Deus, na dependência de Deus. Buscando a palavra, buscando conhecer as maravilhas de Deus. Quanto mais você conhece Deus, mais próximo dEle você quer estar. E quanto mais próximo de Deus, mais luz nós teremos na nossa vida. Mais luz nós teremos na nossa alma. Coisa bacana é, tudo ao nosso redor está em trevas, mas nós estamos em paz. O nosso coração tem luz. A nossa alma tem luz. O nosso Espírito é iluminado, porque nós estamos próximos de Deus. Estamos no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus, meu amigo, o sol da justiça estará raiando em você. O sol da justiça estará na sua vida. E aí a Bíblia disse que com os nossos pés nós pisaremos o ímpio. O ímpio não quer dizer que é pessoas. Nós não temos que pisar pessoas. Nós temos que pisar o ímpio. Nós temos que pisar a depressão, a angústia, a tristeza, a raiva, o ódio. O inimigo das nossas almas que é Satanás. Esses são os ímpios que nós temos que pisar. Quando se fala de ímpio, tem pessoas que pensam que é o vizinho, que não é cristão, é o vizinho que tem outro tipo de religião, e ele é o ímpio. Não, meu amigo. O ímpio é a depressão. O ímpio é os vícios. O ímpio é a morte. A Bíblia disse que há caminhos para o homem que parece perfeito, mas são caminhos que conduzem à morte. Esse é o caminho ímpio que você tem que pisar, tem que banalizar da sua vida. Esse é o ímpio que nós temos que banalizar, que nós temos que pisar. Não é pessoas, é atitude satânica. É aquilo que nos leva para o buraco, as drogas, o álcool. Esse é o ímpio que você tem que banalizar da sua vida. E está no centro da vontade de Deus. Aí o sol da justiça brilhará na sua vida. Aí pode estar tudo escuro ao seu redor, mas em você estará o foco de luz de Deus. Na sua vida estará aquele foco, aquela lanterna de Deus, brilhando a sua face, brilhando o seu coração, brilhando a sua alma. E aí, meu amigo, quem está no centro da vontade de Deus, tem luz para raiar. Esta é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. E aí, meu amigo, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.